Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E hoje eu falo mais sobre a série do Netflix baseada em The Witcher, Fallout 4, Xbox One na China e ainda te mostro uma imagem de Far Cry 5. Se liga que tá começando mais um Gamer Point, já aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e marca o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? E a Ubisoft divulgou a primeira imagem promocional do Far Cry 5, dá só uma olhada. Nela a gente vê um grupo de pessoas em uma bancada com uma bandeira dos Estados Unidos pendurada e várias montanhas no fundo do cenário. O Homem no Centro provavelmente é o grande vilão do novo jogo. Essa não é uma simples imagem promocional não, é a própria capa do jogo, que por enquanto segue sem uma data definida. E como estão as suas expectativas pra esse Far Cry 5 que se passa num cenário de oeste moderno? E recentemente eu tenho falado bastante sobre a série que o Netflix vai produzir baseado no universo de The Witcher, né? Agora a gente tem a confirmação de que o Geralt vai sim participar. Algumas pessoas ainda estavam na dúvida se ele ia marcar presença na série, já que ela vai ser baseada não exatamente nos games, mas sim na obra literária que serviu de norte pros jogos que a gente conhece. Dois responsáveis pela produção da série adiantaram que não escolheram o ator que vai viver o Geralt, mas que ele não precisa ser exatamente parecido com o que a gente vê nos jogos da franquia. Além disso, avisaram que a série de The Witcher tá longe de ser uma cópia de Game of Thrones, só mesmo a temática que é parecida por envolver elementos como dragões e cavaleiros. E ó, se você ainda não jogou um dos melhores jogos dessa geração de RPG, agora é a sua chance. Eu tô falando de Fallout 4. O jogo tá de graça pra todos os jogadores na Steam e no Xbox One do dia 25 até 28 agora de maio. Nesses quatro dias dá pra baixar e jogar de graça, inclusive com os famosos mods que dão mais variedade ainda ao título. Quem curtir e quiser comprar pra jogar direto mesmo depois desse período gratuito, vai contar ainda com um desconto de 60%. E ó, a Microsoft é mesmo uma empresa guerreira, e não se dá por vencida quando o assunto é ter sucesso em terras orientais. Mas eu não tô falando do Japão não, e sim da China. Em terras chinesas, nem Xbox One nem Playstation 4 conseguiram ter sucesso de fato até hoje, já que o povo de lá é mais adepto de jogar no PC. Pensando em tentar conquistar o mercado chinês de vez, agora foi anunciado que quando chegar ainda nesse ano, o Xbox Scorpio vai ser lançado também na China. Até mesmo por questões ligadas ao governo local e alguns problemas, os consoles da Microsoft nunca tinham chegado no mesmo ano na China que no resto do mundo. E pensando em Xbox Scorpio e Playstation 4 Pro, na enquete de hoje eu quero saber se você tem em casa uma TV 4K. Pra votar é só clicar no link da parte de cima do vídeo. E na enquete do GamerPoint de ontem, eu perguntei qual empresa achavam que iria se sair melhor, vitoriosa nessa geração de consoles. E a Sony levou a melhor com 60% dos votos, contra 20% da Microsoft e 10% da Nintendo. Obrigado a todos que participaram. E esse foi o GamerPoint de hoje. Curtiu o vídeo? Não esquece então de deixar o seu like, o seu comentário, se inscreve no canal e marca o sininho. Lembrando que o sininho é importante porque mesmo inscrito no canal, às vezes o YouTube não manda os vídeos para os inscritos. Então, lembra de marcar o sininho. Até mais, valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho